Não foi nada, filho, foi falta de luz, deixa o cara, tira a mão do cara, tira a mão do cara Dá cartão, dá cartão Me errou um gol na cara do gol Não tem por que não, ele errou, porque tava calhando Eu falei, filho, eu falei, filho, vou usar só um tapinha na bola pra ele entrar Vai lá, vai lá Dá licença, Lai Não, é o boiadeiro, filho, é o boiadeiro ali Vem, Cobalti, que vai ser o capitão da Espanha, irmão, filho Quem ganhar vai pegar o Brasil na final, hein, rapaz A Martinha vai catar pra vocês, então, filho É isso, rapaziada, Espanha E a Argentina, quem ganhar, mano, vai estar na final da Copa do Mundo, hein, Xelinho Pode vir, pode vir Espalha pra lá, espalha pra lá Você joga aqui com nós todo dia, não sabe como é que é o negócio, mano Mas a João Vitinho vai estar vindo aqui, o time da Espanha, mano, querendo muito a vaga nessa final Pegar o Brasil, Kowalski, boiadeiro E o avatar aí, o auxiliado, Miguel Celinho, Pedrão, Lionel, Pedrão Ele é goleiro, ele é goleiro, ele é goleiro Só brincar o que eu quero tirar e empatar Os caras começarem a ganhar, hein, rapaz Aranha, lance Boiadeiro chega, chuta pra fora Pedrão, centroavante da Argentina Pedrão domina, o Messi João Vitinho Vibrou, passou, tocou, boiadeiro, chutou pra fora Pedrão Pode ir, fi Vai, mentira, pega ele, pô Pega ele, putinho Leonel Messi Foi nada, foi nada Toma o seu bolete Aí, ó, que louco Quem faz arra? É a Maria, é a Maria, é a Maria Traga o seu bolete, rapaz Foi, sabe que é amarelo, tirou a caminha Foi virar, é É a Maria, ele tá tirando a caminha É, tirando a caminha Vai, pode me calhar, você continua Pedrão bateu o golaço Ela quer se envolver aqui, envolvido Ela é, caralho, ela vai dar tudo Sai no meu avô pra gente Vai, vai, vai Vai, Vicky, vai, Vicky Vai, Vicky, vai, Vicky Então, Vicky, lança Pegou, não Olha, quanto ficou, Jô? Seis a, seis a quatro? Quatro a, cinco a três, por aí Quase seis virou Mais um car... Você é doido, cinco a quatro? Então, essa que sumiu Não, fiz os quatro, fiz os três Fugiu, deu nada, não, fi Convós que bateu? Pedrão Aranha tenta Tchelinho, João Vitinho chega em cima dele Pedrão do minuto Tenta a assistência Com a sua genialidade, tocou Aranha pode enrolar pro Pedrão Prendeu a bola, não conseguiu dar sequência João Vitinho, cercado de dois Assocelerou, deixou o boiadeiro sozinho Aí sim, boiadeiro Ih, rapaz A língua da boiadeira não tá ligado, né Andrei? Se pegar os dois no mano a mano, meu filho Invalidade antiga João Vitinho Gingou pra cima do Pedrão Bateu Dois a um pra Espanha Tchelinho Tchelinho Di Maria, tocou pro Messi Messi não conseguiu dominar João Vitinho O Iniesta Tentou Tentou com o Valski, bloqueio na hora Lionel Messi Já deu um quadrinho da caneta Na sua genialidade O craque Sambrou pra lá e pra cá Lionel Rolou Andrei Di Bro Di Maria Lança pro Messi Messi domina Vai fazer Quase que enxapou na gaveta Brinca com o Messi Luzi Luzi João Vitinho Já faz o tic tac Que o Iniesta Bateu Time da Espanha Sem carrapeta Que acabou ficando fora Do restante da Copa do Mundo Por conta de uma lesão Michel lança Será a Espanha Campeão Mundial? Boiadeiro Tocou João Vitinho Tenta dominar Michelin De Maria É da Espanha Boiadeiro Espanhol Chegou pra fazer a diferença João Vitinho Mano a mão Michelin Gingou Já passou do primeiro Bateu cruzado Bateu pra fora Michelin Dominou Dibrou Gingou Tocou Messi Lionel rolou Dimaranha Tocou João Vitinho Chega ali Já dá o corte Mostrando Menino do futebol Dá uma caneta no Messi Dressa Dressa Iniesta Acelera Corta mais uma Boa acaba saindo Acabou o primeiro tempo Também rapaziada Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo 2x1 2x1 pra Espanha 2x1 5 minutos 5 minutos Ela começou com 2x2 Aí 7 minutos Rolado Olha aí Jogo bom Tem que passar rápido Galer Sou eu não Sai fora Lionel Messi Pega no outro bolso João Vitinho O Iniesta Lá o vacalhou e entregou Covazzo Rolado João Vitinho Vindo com tudo Aqui na seleção da Espanha Tocou Aranha Tenta passar de 2x2 Bola Ficar de olho aqui Lateral da gente De maranha bate pra fora Messi ainda desnorteado Com a canetinha que ele tomou Já tocou pro João Vitinho O cérebro do time espanhol O Eadeiro fez 3x2 Ia ser falta aqui no João Vitinho Mas foi vantagem Aranha Toca pro Xerlin Xerlin de Ibra Deu uma caneta Não tô mais lá O Vitinho consegue disputar Andrei dá o toquezinho Leonel Messi protegendo Caiu Vai com calma aí Messi Ô Miguel Presta atenção aqui cara Faz o pivô então Já ouvi ti Descantei 3x2 3x2 pra Espanha rapaziada E o tempo não para Xerlin bate lá e aceita 3x3 3x3 Sai lá do meio de campo 3x3 Semifinal insana O chute pra fora Foi gol não Xerlin depois da Champions League Tentando de tudo Reconquistar sua honra Aranha tenta Boiadeiro Chega Opa falta ali Mais lateral Ô Miguel Foi faltando Eu tô perdido rapaziada Tem pouco eu não apito E o jogo Presta atenção no jogo É cara Ô Miguel Presta atenção aí Miguel O cara chutou isso aí É divertência mano Andrei Toca Aranha Tenta Escuteiro chega Aranha Messi Messi tomou sua segunda caneta João Vitinho Dominou Tá cercado por dois Pedalou Debrou Acabou saindo agora ali Foi nada agora Segue 3x3 o jogo Andrei Lança Aranha Tenta de bicicleta 3x3 Lyle Goleiro Da Espanha Lança Andrei chega Cabeceia Covalcio Podia chutar de longe Xerlin domina Livre Xerlin cortou Pode ser bater Bateu na trave Lá já ia aceitando mais um chute Aí chegou o goleiro do Brasil lá Né Zinf Assim muito forte pra João Vitinho Boiadeiro busca Lateral da Argentina Brasil Brasil e quem ganhar aqui 3x3 Aranha Bate Lyle Busca Pra quem fala que ele tava calhando Agora ele faz uma defesa impressionante Lyle Acabou errando Lionel Messi Bateu Boiadeiro Chegou De Maria Lyle Aceito Ele deu falta Ele deu falta Juiz deu falta Que que você deu Falta Pênalti 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 É pênalti É pênalti É pênalti É pênalti O cara não existe O cara não sopou Vem pro time Não existe Pênalti Quadra É o que o juiz marcar não Dois toques Dois toques Tá certo Dois toques É dois toques É só depois da quinta falta É depois É depois da quinta falta Também É dois toques É depois da quinta falta Que é pênalti O juiz já falou Messi vai rolar ali Lionel Messi rolou Javier masquerando Faz o gol Gol da Argentina Masquerando Aranha falta ali Falta aqui já Falta 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 4x3 Para a Argentina João Vitinho Ajeitou Bateu Aranha Chuta a bola Para fora Goiadeiro Chuta a bola Para fora Chely enrolou João Vitinho Tenta Pedrão Tira Chely tenta voar A batida Lionel Oito Oito Todo mundo Todo mundo Todo mundo É o vazio Nossa Pura Saia da quadra A gente Último minuto do jogo Chellen, tocou Aranjão, Vitinho, dominou Tentou, Aranha chega em cima dele Aranha, opa, falta Falta Não, o cara não está prestando atenção Toma a pita, Miguel Ele caiu pegando a roupa de hábito Chellen bate O jogo já vai se caminhando para o final Aranha chega Ela chegou um carrapeta, filho Quer substituir? Ele é espanhol, filho Revolta ali Falta aqui Falta já no Kowalski Foi nada, foi nada, foi nada, Miguel Você vai brincar, Miguel Foi nada, você vai vir Quebra de esquina, senhor Quebra de esquina, senhor Olha lá, olha lá Cartão amarelo com o Messi Aí, olha O Juntinho, pode ser bater Cortou Cortou mais uma vez eu vou lá Cortou para fora 13 Iniesta quase, mano Aranha, deixa o Android Tocou o jogo e se dominou Aranha chega Lateral Coelho Tá acabando Joga a pressão Vai, deixa o jogo Boa, pedindo a mão Cláudio Cláudio Aranha juntou Último lance do jogo Último lance, Miguel Última chance da Espanha Só se fosse canteio Cair, cair, cair Cair, cair Faz um lado assim Nossa Dentro do corte A Serenão Kowalski Deixou Leonel Messi Nossa Messi deu o corte Zilin Rê Vantagem juiz Golazo Decisão nos pênaltis 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 Então Ficou empatado, pô Era o último lance, pô A bola nem saiu A bola não Acabou o jogo Não, não foi falta, pô Foi vantagem O juiz não deu vantagem Parou falta Não, não foi falta Não, pô Foi vantagem Vai dar o juiz Calma aí Deixa eu falar com ele Você quer dar crescimento Deixa o cara Não bota pi Não bota pi Você quer dar crescimento Você quer dar crescimento Você quer dar crescimento Quantos minutos já cresce Busca lá fora Falou Bota dois minutos já cresce Me botar a mão em mim Vai ter que tomar cartão Temor Bota a mão em mim não Bota dois minutos já crescimento Vai tomar um minuto já crescimento Vai tomar um minuto já crescimento Vai tomar cartão Foi? Quatro a quatro ou três a três Tá empatado Aranha chuta Ô Miguel Ô Miguel Ô Miguel Não vacala Não vacala Não vacala É um negócio Tô confiando Não sei João Vitinho domina Boiadeiro chega Boiadeiro tenta Boiadeiro pisa na bola Pedrão chega Ô Miguel Pode ficar Então Falta na camisa Falta na Argentina Pode ficar Dindo a pátria pitando Vai Se você não para o cara O que é que bate 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 Vai Vai Ô Miguel Presta atenção Presta atenção Andrei Está jogando Messi Toma um canetão Lá Tocou Boiadeiro Bota a Argentina Bota a Argentina Leonel Messi Já tomou três canetas No jogo Toma caranha Boiadeiro Bloqueou Xelinho Volta pegando Andrei Vai lançar Xelinho pede Andrei Faz o lançamento Leonel Messi A lenda Da Argentina Mas Quatro a três É o Messi Messi Já tinha parado Você tinha parado Foi vantagem Foi vantagem Foi vantagem 5x4, 5x4, 5x4 Ele falou que parou, tinha que ter parado Ele tava no meio de campo, filho Segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo, filho Segue o jogo, segue o jogo, mano Mais um minuto de acréscimo Mais um minuto de acréscimo Não, mais um minuto de acréscimo Eu faço quinta-aranha Caralho, irmão Masquerando, comemorando junto com o Messi e o Di Maria Vai pegar o Brasil sem eles conseguirem passar João Vitinho acelerou, bateu pra fora Boiadeiro tenta, boiadeiro chega Opa! Falta aqui já, falta aqui já Falta aqui já, Pedrão Falta aqui já, filha Falta aqui já, filho O cara veio jantar até eu O Messi vai te jantar Na final, filho João Vitinho tocou Kowalski Bobeou, dançou Foi nada, Miguel, foi falta? Foi falta, foi falta Cartão amarelo, olha lá na amarela Ah, ele me chutou lá, mano Falta aqui, filho Falta aqui, Pedrão Falta no Kowalski, filho Foi falta, Celinho Olha lá, olha lá Falta de isso não, cara O cara é ordem máxima, mano Baruca Ô, ô, ô Não sai pegando! 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 O que é que você quer? Fala, fala! Tiago! Convalso! O time todo! Rolada! Tico Valski tenta! Opa! O último... Vai acabar o jogo! Meu Deus, tá muito tirado aqui atrás, não tá muito. O time tá tão ouvido, cara! Não se fode! Andrei, lança! Boiadeiro tenta! É! Nada, fi! É! É! Nada, fi! Não foi nada, fi! Não foi falta não, fi! Deixa o cara! Tira a mão do 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 cara! Dá cartão, dá cartão! Deixa o cara! Solta o cara, mano! Acabou o jogo, Miguel! Ó! Último lance, último lance! Dá só o cartão, dá só o cartão! Vai rolar! Tá rolando! Parou! Parou aqui, ó! Parou aqui! Tá rolando! Vai rolar! Vai rolar! Ah! Tinha de ser chegar assim assim! Vai rolar, vai! Mas ele bateu gol! Chegar assim assim, assim! Imagina, bateu o gol! Seis a cinco pra vocês. Seis a sete a cinco? Seis, filho. Vai acabar, cara, vai acabar. Não, um gol de diferença pra eles, filho. Trinta segundos. Não, 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 vai acabar, mano. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou, mano. Um minuto sem parar, sem parar o tempo. Sem parar o tempo. Último minuto sem parar o tempo. Sem parar o tempo, vai. Vai, Messi. Andrei, lance. Lá chega, Lionel Messi. Messi para. Boiadeiro chega. Da Argentina, da Argentina, da Argentina. Da Argentina. Ai! Ó, o tempo tá rolando, filho. Tempo tá rolando, tá? Tem tempo parado. Lionel, João Vitinho. Contra-ataque. Boiadeiro pediu. João Vitinho bateu, Andrei. Lateral da Argentina. Lateral da Argentina. Boiadeiro chegou. Boiadeiro chegou. Boiadeiro. Chute pra fora. 20 segundos. 20 segundos ainda, filho. João Vitinho chegou. Boiadeiro pede. Deixou pra trás. Vai fazer um golaço. Acabou, não. Acabou, não. Acabou, não. Deixa, deixa. Deixa rolar. Deixa rolar. Ó, Miguel. Aqui ó. Vai acabar o jogo. Última chance da Espanha. Tudo ou nada. João Vitinho tocou. Lionel. Aranha chega. Acabou o jogo. Acabou, acabou, acabou. Acabou o jogo. Brasil e Argentina na final, rapaziada. O que é isso? Não é o jogo aí, não? Vocês foram eliminados já há muito tempo. Qual é o fantasma? Qual quebrou, mulher? O que? Se a Andre deu chapéu... Foi pica, filho.